Boa noite a todos. Boa noite a todos. O linguajar muda com o tempo, as palavras usadas mudam com o tempo, meus queridos. E isso faz com que mude também, obviamente, a relação de pais com os filhos, o rinur, a educação, as escolas, o mundo. Está tudo num desenvolvimento constante e muito rápido. É incrível isso. Mas, estive pensando, tem algumas coisas que não mudaram. Algumas coisas que se mantiveram fixas. Mas, acompanhem comigo, uma das coisas mais maravilhosas, ou talvez a mais maravilhosa que a Shem criou, no caso, cada um de nós que está escutando o Shur agora, é isso mesmo, tem algumas peculiaridades que são imutáveis. Independente da tecnologia, do desenvolvimento, de tudo que cresce, se desenvolve, se aprimora e melhora, O ser humano, jovem ou de idade, homem ou mulher, algumas coisas específicas não mudaram. O tópico do Shur de hoje à noite, Bezat Hashem, é um deles que não mudou. Ele acompanhou o Adama Rishon e acompanha cada um de nós no século XXI. Vejamos só o tópico de hoje, que é algo que não mudou no ser humano, desde a Torá Qudoshá até agora. Apesar de muitas coisas que sim mudaram, uma das características específicas do ser humano, dentre outras, se tornou imutável de lá até agora. No Sefer Bereshit, a gente tem um dos episódios mais misteriosos que existe, talvez lindo para um filme aí do mundo de Hollywood, mas Leavdil dentro da nossa Torá Qudoshá, cheio de Qudoshá de santidade. Cheio de lições, e quando se trata de Torá, cheio de eternidade. Olha que interessante, Yosef e seus irmãos, história famosa, que talvez, como eu costumo dizer, até porteiro de Higienópolis com todo respeito conhece. Onde Yosef acaba, de uma forma bem sucinta, indo parar no Egito, depois de ser vendido, colocado na prisão, tirado da prisão, sendo vendido de novo, e vai para a prisão de novo, uma longa jornada. E ele se torna um dos homens mais importantes. Ele se torna a peça X do mundo e da potência mundial, que era o Egito. Até que, anos depois, Yacov, o pai de Yosef, dá uma ordem para os seus irmãos, doze tribos, olhem, a gente não tem mais comida, a gente precisa comer. Vão até o Egito e lá tem comida. E mal sabiam eles, como todos sabem aqui, que o homem do Egito que coordenava tudo, o ministro da fazenda, era Yosef. Eles vão e voltam, e vão e voltam, algumas vezes, a Torá conta para a gente. E depois de algumas vezes que Yosef fala para eles, olha, eu quero ver se a história que vocês estão me contando é verdade e vocês não são espiões. Então tragam um irmão, tragam outro irmão, e faz todo um drama com eles. Em um momento, algo misterioso acontece. Em Parashat Vaigash, a gente chega ao final da história, mais uma vez, de uma forma muito breve, obviamente, que é o que interessa para a gente ir para o estilo de hoje, a gente vai pegar um ponto daqui. Chegam os irmãos para Yosef para comprar comida mais uma vez, e Binyamin, o irmão menor, estava preso com Yosef de refém para ver se, de fato, os irmãos dele, que estavam vindo comprar comida, não eram espiões. E, mais uma vez, os irmãos nunca imaginaram que aquele homem poderoso era aquele mesmo Yosef que foi vendido há duas décadas atrás. E em Parashat Vaigash, a Torá conta para a gente o seguinte, Yosef não aguentava mais. Ele não conseguiu mais se controlar. E aí, o que ele fez? Na frente dos irmãos, imagina, o grande homem do Egito, seguranças, leões, o homem mais poderoso do Egito, e o Egito era a potência do mundo, então, por consequência, do mundo. Yosef não conseguiu mais se segurar, e diz a Torá Kudoshá, traduzindo palavra por palavra, Vaiten Kolobivri, ele começou a lacrimejar, ele começou a chorar. E, óbvio, que ele chega para os irmãos e fala, Ani Yosef, eu sou Yosef. Ele se revela para os irmãos. Uau! Que mudança repentina. Até poucos momentos atrás, Yosef estava durão com os irmãos. Vocês são espiões ou não? Não me provem. Tragam um irmão. Tragam outro irmão. Deixa um de refém. Deixa o outro de refém. De repente, muda. Sai do sol para a chuva, ou da chuva para o sol, de uma forma repentina. Yosef não consegue mais se segurar, e ele começa a chorar, e fala, agora eu não consigo mais ser durão. Ele acaba se revelando e falando, olha, esse big boss aqui do Egito, sou eu, Yosef, irmão de vocês. E a pergunta, meus queridos, que eu tive por alguns anos, é Manistana. O que que fez Yosef, daquele homem durão, severo com os irmãos, para virar, no termo educado da palavra, uma pessoa, a gente fala em português, virou como se fosse, obviamente, com respeito, uma moça. O que aconteceu? Começou a chorar, e de imediato, teve que se revelar para os irmãos. Viu uma resposta impactante, para essa pergunta, que eu tive por anos, e, com essa resposta, a gente desenrola o estilo de hoje, a noite, Bezerata Shemes. Olhem só que curioso. Yosef, meus queridos, chega aos irmãos, começa a se revelar para eles. Mas por quê? Porque o que mudou, foi um fato. Diz o livro Shemenatov, no volume 4, algo magro, Ieudá, grande Ieudá, uma das doze tribos, irmão de Yosef também, ele chega para Yosef e fala, o seguinte, Binyamin está preso aí, nosso irmão. Mais uma vez, eles nem tinham ideia, que aquele homem era Yosef, o irmão deles. Binyamin estava preso, o irmão caçula como refém, e Ieudá falou para Yosef, olha, eu me comprometi com meu pai, que se esse meu irmão, Binyamin, que está hoje de refém com você, não voltar para casa comigo, eu estou comprometendo esse meu mundo e o meu mundo vindouro. Até aí, Yosef não estava nem aí, porque Yosef tinha um plano que ele tinha a fazer com os irmãos devido ao sonho que ele teve, anos atrás. Até que de forma repentina, Yosef amolece e começa a chorar. O que aconteceu? O que chacoalhou Yosef? O que fez ele se comover? Diz o livro Shemenatov o seguinte, Yosef falou uma frase que comoveu, melhor dizendo, Yudá falou uma frase que comoveu Yosef, e fez Yosef chorar e se revelar aos seus irmãos. Como é possível que eu vou voltar para o meu pai enquanto o meu irmão Binyamin está preso aí? Vianar e o jovem, meu irmão Binyamin, Enenuiti, não volta comigo. Não consigo voltar para o meu pai, Yacov, sim, meu irmão, porque eu prometi que devolveria ele para casa. Agora preste atenção no final do Passuque, meus queridos, porque talvez o que vai acontecer? Por quê? Eu não consigo imaginar o sentimento de eu voltar para casa e meu pai vai se sentir mal. Meu pai vai estar muito mal. Eu preciso voltar para casa com o meu irmão Binyamin. Devolve ele para a gente. Yudá falou de forma mais severa com Yosef. Em vez de Yosef endurecer de volta, Yosef se comoveu. Mas o que mudou? Yudá já tinha avisado Yosef que ele não podia voltar sem o ser irmão Binyamin. E nada adiantou. Ele falou, mas eu comprometi meu mundo vindouro e esse mundo para o meu pai. Yosef não estava nem aí. Na hora que ele falou, meus queridos, como eu posso voltar se meu pai vai estar mal com a situação? Nesse momento, Yosef se comoveu. E uma vez que Yosef se comoveu, ele começou a chorar. O grande homem do Egito, o ministro da fazenda do Egito, aquele homem tão severo, virou açúcar, se derreteu e acabou se revelando para os irmãos. O que aconteceu? O que mudou, meus queridos, é o seguinte. Yudá falou para Yosef o seguinte. Como eu posso voltar para casa? Não como eu falei na primeira vez que eu vou perder talvez meu olamabá e meu olamazé porque eu fiz uma promessa para o meu pai, Yacov. Dessa vez ele falou, poxa vida, eu estou preocupado com os sentimentos do meu pai. Meu pai, Yacov, como é possível? Eu estou muito mal, muito triste, eu não consigo ver meu pai triste. Imaginar a tristeza dele de eu voltando para casa sem Binyamin. Nesse momento, Yosef falou, uau, se o meu irmão Yudá está preocupado não com o olamazé dele, com esse mundo dele ou com o olamabá, o mundo vindouro dele porque ele fez uma promessa para o meu pai, mas está preocupado com o sentimento que meu pai ou nosso pai, Yacov, vai ter. Nesse momento, o coração dele também participou desse sentimento e, de repente, diz o livro Shemenatov, por isso que a Torá nos conta que Yosef, meus queridos, começou a lacrimejar. Ou seja, o que fez Yosef, depois de muito tempo, se revelar para os irmãos antes do momento que ele esperava, foi o fato dele entender que Yudá se colocou nos sapatos de Yacov e entendeu o sentimento de Yacov, a tristeza de Yacov de não ter Binyamin de volta. Não porque Yudá perderia o seu olamazé ou lamabá. Isso não comoveu, Yosef, porque esse problema é teu. E eu também tenho o meu plano, disse Yosef. Mas, quando ele falou, uau, você está preocupado com quem? Com Yudá? Você, Yudá, está preocupado com Yacov, meu pai? Opa, nesse momento Yosef se comoveu. E aqui eu queria fazer um parênteses e numa tangente, a gente já volta para o nosso assunto, que é impossível pular isso. Quando Yosef foi se revelar para os irmãos e ele começou a chorar, diz a Torá Akudoshá para a gente algo interessante, ele falou para todos os seus seguranças e ajudantes saírem de lá. Todo mundo, por favor, saia daqui. Ficou sozinho na sala. Ninguém entendeu? Porque o grande homem, sem os seguranças, sem a proteção dele com estranhos, por que Yosef pediu para todo mundo sair da sala quando ele foi se revelar? Dizem nossos sábios, porque Yosef falou para os irmãos Ani Yosef, eu sou Yosef, atenção, a Shermechartem o Timi Tzrayma, que vocês me venderam ao Egito. se os seguranças estivessem lá do lado, todo mundo ia descobrir que aqueles eram irmãos de Yosef e que venderam Yosef para o Egito. E aqueles mesmos irmãos que agora iam morar no Egito por algumas décadas e centenas de anos, imaginem só que vergonha eles iam passar. pessoal, olha a fineza desse homem Yosef, olhem a fineza, os irmãos que venderam ele, que mal se preocuparam com ele, quando Yosef foi se revelar aos irmãos, depois mais uma vez de Eudá ter se comovido o sentido os sentimentos de Jacob, onde fez Yosef também participar dos sentimentos e chorar, mas ele falou olha, um minuto, isso não permite que eu envergonhe meus irmãos? Uau! Que me venderam? que super-homem falou para todos os seguranças saírem da sala, porque ninguém nunca soube no Egito, repito, ninguém nunca soube no Egito, queridos, que aqueles irmãos foram os mesmos irmãos que venderam Yosef, ninguém nunca soube disso, inclusive, vale notar aqui, dentro do parênteses que a gente está fazendo aqui para a fineza de Yosef, meus queridos, e olhem o que são esses personagens da Torá que do Chá, Yosef, quando se deparou com seu pai Yacov, e viu ele, e ficou muito tempo sem ver ele dezenas de anos, durante toda a estadia de Yosef, repito, toda a estadia de Yosef, Yacov no Egito, eles nunca ficaram a sós juntos, dizem nossos sábios, por quê? Porque se eles ficassem a sós juntos, podia muito bem Yacov chegar a Yosef e perguntar, me conta a tua história, como você veio parar aqui? E nesse momento, Yosef ia ficar numa situação delicada e tendo que revelar para Yacov seu pai que seus irmãos o venderam. Yacov nunca ficou com seu filho Yosef, Yosef nunca se deixou ficar com seu pai Yacov a sós para não ter que cair na situação e os irmãos, mais uma vez, ninguém nunca soube no Egito que foram eles que venderam Yosef ao Egito. Olhem só que pureza, que dignidade, que midot perfeitas que esse grande homem Yosef tinha. Fechamos os parêntes. O que fez mais uma vez Yosef se revelar aos irmãos foi quando ele entendeu que Eudá sentiu os sentimentos do seu pai Yacov. Empatia. Inclusive, vai aqui uma bomba. Yosef fez os seus irmãos nessa jornada de comprar comida antes de se revelar irem e voltarem algumas vezes. E cada vez ele colocava o cálice dele nas sacolinhas de um dos irmãos e os irmãos chegavam assustados e Yosef incriminava eles de terem roubado o cálice quando na verdade foi o próprio Yosef que colocou. Os irmãos sofreram muito e Yosef pretendia fazer os irmãos sofrerem ainda mais um pouco. se não se não o fato de Eudá ter tido essa empatia com Yaacov que fez Yosef chorar e se revelar de uma forma antecipada. Por que Yosef fez os irmãos sofrerem tanto? Diz um dos grandes rebeis de Ger os Fatemet algo magno diz ele o seguinte Yosef sabia quanto grave é o que os irmãos fizeram com ele. Apesar de Yosef não ter guardado rancor ele sabia que é grave um irmão vender o outro ainda mais quando se fala de doze tribos. Entendeu Yosef por ser um homem tão qualificado e não é para qualquer um isso que o que se meus irmãos passarem por desconforto aqui nesse mundo no futuro eles não terão que passar por desconforto nenhum. O que de fato não aconteceu? O que aconteceu no futuro? Houve na história do nosso povo a Sararu Gemal Hut dez mártires que foram mortos na época dos romanos dentre eles por exemplo Rabia Kiva de uma forma muito difícil e outros nove grandes tzadequim esses dez eram a mesma nexamá a mesma alma dos dez irmãos tiveram que passar por essa situação muito desconfortável e tiveram um fim muito triste e árduo e severo por ser uma caparal uma expiação um perdão haverá dos dez irmãos terem vendido Yosef agora acompanhem comigo se Yosef fizesse seus irmãos entendeu ele de novo um grande tzadeq conseguiu ver isso sofrer mais um pouco antes de se revelar nunca teria acontecido Rabia Kiva passar por essa situação e aqueles outros nove mártires que passaram por um fim tão desconfortável na mão dos romanos e a pergunta então é por que Yosef se antecipou a resposta foi o que nós dissemos antes quando Yosef viu a empatia que Yudá teve com seu pai Yaakov ele falou uau ele entrou no mesmo canal na mesma sintonia ele começou a sentir o desconforto dos irmãos e não conseguiu se segurar segurança saiam daqui fechou as portas começou a chorar e se revelou para os irmãos mesmo que foi às custas de ir no futuro centenas de anos depois termos uma situação desconfortável de mais de dez Tanaim dez pessoas gigantes como Rabia Kiva mencionamos antes e outros passarem por essa situação desconfortável de ter um fim muito muito triste como o Talmud descreve cada um deles por que isso? porque Yudá não ficou preocupado com seu olamazé e seu olamabá isso não comoveu Yosef Yudá ficou preocupado como meu pai vai sentir se eu não trouxer Binyamin de volta uau se você e Yudá está preocupado com os sentimentos do nosso pai uau que fineza não consigo mais me segurar mas isso vai comprometer que no futuro terão os dez mártires sou um ser humano não consigo me segurar Yosef começa a chorar nesse momento e se revela aos irmãos o poder magno de sentir o que o outro está sentindo isso transborda para fora da gente inclusive em situações tão atípicas quanto essa situação de Yosef que fez Yosef cancelar o master plan dele de deixar os irmãos um pouquinho mais de molho Yosef não conseguiu aguentar olhem que interessante contar para vocês uma história já que a gente está falando de empatia verdadeira que me chama muita atenção um jovem depois de um jovem e uma jovem cancelaram um noivado história se passa em Israel e a noiva ex-noiva pediu para o pai falou olha eu já escutei falar muito do grande e queria pedir uma brahá para ele eu passei por uma situação muito difícil desfazer um noivado é muito difícil pelo menos deve ser muito difícil então ela falou olha eu estou muito triste eu queria tanto abar uma brahá durashlomuzalman o pai disse claro o momento que o pai estava livre era o dia de Purim o pai levou sua filha no dia de Purim para receber uma brahá desse grande homem quando ele chega para pedir a brahá para a filha dele junto com a filha dele por surpresa chegaram um pouco atrasados era shlomuzalman aurbach estava na saudade na refeição de Purim o pai entra lá e fala olha eu trouxe minha filha desmanchou o noivado ela faz questão de ter uma brahá do senhor estou trazendo ela aqui dentro ok a shlomuzalman diz não 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 o pai não entendeu nada pediu para ele esperar fora um minuto depois a shlomuzalman sai da refeição para o hall da casa onde não tinha ninguém conversa com aquela ex-noiva e dá uma brahá para ela a menina emocionada em ver a shlomuzalman receber a brahá e começou a lembrar do noivado dela e da tristeza de agora estar ex-noiva desmanchado o noivado começa a se emocionar e começa a chorar a shlomuzalman espera ela se recompor dá mais uma força para ela uma brahá e ela agradece indo para sua casa junto com seu pai e a shlomuzalman voltando para a saudade para a refeição de purim o pai pergunta Rav por que o senhor teve que sair da refeição para dar uma brahá para minha filha podíamos muito bem ter entrado lá dentro e o senhor dava brahá lá dentro para ela como assim como assim eu sei pela história que você me contou a introdução que sua filha é uma ex-noiva certeza quando ela fosse me contar a história dela que foi o que aconteceu e pediu uma brahá ela ia chorar ou pelo menos ia querer chorar e na frente de todo mundo na saudade por ir ela não ia poder nem chorar por isso achei condizente sair fora no hall para que sua filha pudesse expressar os sentimentos dela e depois eu dar uma brahá digna para ela pessoal olhem que bomba olhem que quer dizer sentir o sentimento do outro no caso de inclusive antecipar que sentimento ela poderia ter e no meio da refeição com todo mundo perto eu não posso fazer isso claro que eu preciso sair da minha refeição algo impressionante algo bárbaro algo magnífico sabe que nós temos aqui algo muito interessante e queria falar para vocês a gente fala todos os dias meus queridos a gente fala todos os dias na nossa tefilá a gente tem isso dentro da a Torá Kudoshá e a Torá nos conta meus queridos a gente tem um passuco magno quando se fala de Yaakov está escrito Akol Kol Yaakov a voz é a voz de Yaakov o nosso terceiro patriarca mas Yaakov também tinha um outro nome o segundo nome de Yaakov era Israel Israel é o nome que ele ganhou um upgrade o mesmo Yaakov virou Israel e até hoje nós somos chamados de Benê Israel quando se fala de Yaakov a gente fala Kol Kol Yaakov a voz é a voz de Yaakov quando se fala de Israel que é a mesma pessoa só que com upgrade nós somos chamados Benê Israel como que ele é chamado Shema Israel ou seja falar é para Yaakov quando Kol o som a voz o dito é de Yaakov escutar outra pessoa escutar não é só escutar com os ouvidos que é muito é entender a pessoa Lishmoa quer dizer entender Shema Israel é um Yaakov com upgrade Kol Kol Yaakov uau depois que Yaakov ganhou upgrade e o nome dele se transformou em Israel Shema Israel não é mais Kol não é mais barulho agora é escuta ter empatia é uma virtude que precisa ser trabalhada e a Shema espera isso de cada um de nós fiquei pensando simpatia é tão importante simpatia fez Yosef mudar seus planos mesmo que a comprometer a história no futuro como a gente mencionou dos 10 mártires se fez Rafshlomo Zalman sair da sua refeição para receber uma pessoa lá fora por que que sem querer ou sem a gente notar obviamente a pessoa acaba não tendo empatia com os outros o que que faz com que possivelmente a pessoa possa perder esse trato magnífico de ter empatia pelos outros talvez meus queridos uma das coisas importantes para ter empatia ou o que nos faz talvez perder a empatia é não estar ciente que tem pessoas ao nosso redor diferentes da gente com sentimentos e situações diferentes da gente olhem que interessante para eu poder ter empatia com o outro eu preciso primeiro saber que tem pessoas ao meu lado estar ligado neles e não mais em mim porque se eu estiver com os dois faróis ou os dois olhos olhando para mim eu não consigo enxergar o outro eu não consigo sentir o sentimento do outro e eu dar só conseguir sentir o sentimento do seu pai daquela ex-noiva porque saiu de si para olhar para fora e a gente vê isso muito claro aonde na paraxá que famosa paraxá que fala de Avraham Avino encontrando os três anjos quando Avraham Avino vai visitar aqueles os três anjos vem melhor dizendo visitar Avraham Avino a Torá nos conta algo interessantíssimo Avraham estava sentado na sua tenda no terceiro dia do Brit Milá e ele olha três pessoas chegando parados na frente da tenda ele olha de novo opa pergunta Arashi como assim ele olha ele já olhou está escrito que ele olhou e viu três visitantes parados e ele olhou mas como assim olhou ele já tinha olhado porque a Torá diz pra gente duas vezes a palavra vaiar ele viu diz Arashi que uma vez ele viu e a segunda diz Arashi ele enxergou eles uma vez que Avraham enxergou eles e viu que eles não queriam incomodar Avraham Avraham começou a pensar como eu posso fazer esses três visitantes entrar na minha tenda se eu falar pra eles olha deixa eu servir vocês eles não querem me incomodar então Avraham Avraham teve uma ideia brilhante eu vou mostrar pra eles que é pro meu bem quando vocês entrar na minha tenda vocês estão fazendo pra mim um favor Avraham Avraham teve um segundo vaiar e viu duas vezes porque a primeira ele viu a segunda ele enxergou na vida a gente precisa ter muitas situações duas vezes vaiar olhar e enxergar aí sim dá pra ter empatia com as pessoas ao nosso redor sair do nosso eu uma pessoa bem alimentada acabou de comer meia pizza ou sushi ou churrasco ou sartén o que ele gosta o que ela gosta é difícil uma pessoa bem alimentada de barriga cheia conseguir ver uma pessoa ver até dá mas enxergar uma pessoa com fome e não precisa ser só fome de comida pode ser fome de carinho pode ser fome de dinheiro pode ser fome de um bom conselho pode ser fome de um Dvar Torá pode ser fome de um Havruta é difícil uma pessoa que está satisfeita conseguir ver possivelmente mas enxergar alguém que está com fome para isso eu preciso sair do meu eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu comigo e eu aprendi isso também uma vez faz alguns bons anos quando fui uma das vezes que fui no lar dos velhos visitar alguns senhores que estavam lá e de repente eu entrei em um dos quartos testando minha coragem e tentando conversar com aqueles senhores que talvez não tenham muitas visitas semanais ou mensais ou anuais comecei a conversar com o senhor e não saia nenhuma palavra sorriso então sem chances tentei tentei e de nada adiantou até que fiquei parado lá dois, três minutos em silêncio e eu percebi que logo depois aquele senhor pegou um cigarro e um fósforo e foi acender o cigarro e o fósforo colocar na boca só que demorou para ele um tempão para acender o cigarro não porque as mãos dele estremiam inclusive uma das vezes que ele foi acender o cigarro o fósforo queimou o dedo dele eu logo entendi uma coisa esse senhor é cego ele não consegue enxergar o fato é que ele queimou o dedo ele não estava conseguindo sequer acender o seu cigarro aí sim que eu entendi aquele homem estou na frente de um senhor de idade num quarto que vai lá saber quantas visitas já recebeu no último período e que nem sequer consegue enxergar aí minha conversa foi outra aí meu tom de voz meu assunto foi outro e meus queridos dito e feito aquele homem depois não parava de falar em algum momento eu precisava ir embora e até fiquei na dúvida o que eu faço vou embora deixo ele falando aqui talvez ele é cego não vai perceber mas por outro lado não seria educado fui de uma situação que o homem não abria a boca não abria um sorriso pra um homem que não parava de falar mais o que que faltava eu enxergar não ver mas enxergar que na minha frente tinha um senhor solitário sem o privilégio que Baruch Hashem nós temos de poder enxergar quando a gente tem empatia com alguém a gente se conecta com alguém a gente clica com alguém acabou mudou a história é outro mundo e é isso que a Kadosh Baruch Hu espera de cada um de nós por isso que Avraham Avinu vaiar e depois vaiar ele viu os anjos só depois que ele enxergou pela segunda vez quando a doutora desvaiar que ele conseguiu conquistar eles e trazê-los pra tenda ver e depois enxergar ele conseguiu se identificar com a situação pra depois poder trazer os anjos pra dentro da casa deles olhem que interessante meus queridos quando se fala de sentimentos e se fala de empatia óbvio para que eu possa entender o sentimento dos outros eu primeiro preciso entender que nós também temos sentimentos ah eu sou uma pessoa dura eu sou uma pessoa sólida eu já estou construído todo mundo tem sentimentos alguns expõem mais outros menos alguns são mais extrovertidos outros menos mas todo mundo tem sentimentos infelizmente poucas pessoas trabalharam as midot de estar em touch com sentimentos que nós temos se eu não consigo perceber que eu estou feliz ou triste bravo ou tranquilo muito difícil eu ver e enxergar alguém fora de mim feliz triste bravo tranquilo ou qualquer outro feeling eu preciso olhar pra fora número dois estar em touch com meus sentimentos pra poder validar sentimentos diferentes que existem nos outros e já que a gente está falando sobre empatia e deu duas dicas de como se conectar com os outros olhando pra fora estando em touch com nossos sentimentos pra poder clicar nos sentimentos que os outros tem eu acho que merece um passo adiante em nosso estágio final do shiur eu por alguns anos tive uma dúvida na verdade mais uma dúvida Hashem falou pro faraó olha chegou o momento do povo Hashem falou pra Moshe Rabenu melhor dizendo desculpem chegou o momento de falar pro faraó que nós vamos tirar o povo do Egito se ele não te escutar tranquilo primeiras duas macota da tzfardea sangue e sapos ou um dos sinais que vieram até antes disso pega o seu cajado e transforma ele numa cobra interessante Moshe Rabenu chega com um sinal pronto pra apresentar Hashem eu não sou um mago eu sou representante de Hashem Moshe Rabenu falando pro faraó que era um grande mago e tinha uma entourage gigante de bruxos e de magos de faixa preta Moshe Rabenu chega com o seu bastão joga ele no chão provando que ele é um mensageiro de Hashem e o bastão se transforma numa cobra de imediato pra surpresa de todos nós os egípcios fazem exatamente la même chose la misma cosa the same thing a mesma coisa e a pergunta que eu tive é por que Hashem já não mandou uma praga melhor que os magos não conseguiam fazer logo em seguida Hashem manda dam e os magos também conseguem reproduzir de alguma forma dam desfardeia sapos e os magos também conseguem reproduzir isso até que na terceira praga que era quinimpe olhos e daí por diante só Moshe Rabenu conseguia fazer e nenhum mago mais conseguiu fazer aí sim começaram a rever os conceitos uau deve ser que ele não é um mago Moshe Rabenu uma pessoa mensageira de Hashem mas por que os primeiros três sinais ou quatro sinais o bastão encobra transformar água em sangue transformar a terra em sapo por que Hashem mandou justo sinais que os magos do Egito também conseguiam fazer começava já de um sinal pra provar aquele Hashem que eles não conseguem fazer tivesse a pergunta por muitos e muitos anos talvez preparando o Shur de hoje com a ajuda de Akadosh Baruch Hu e mérito dos ouvintes a resposta é a seguinte meus queridos simples ou talvez não tão simples mas com o Shur de hoje fica clara Hashem não queria chegar e destruir para o faraó e o Egito Hashem queria que o faraó e o Egito reconhecessem Hashem se Hashem chegasse e desse uma praga de início que mostrasse que ele é o big boss Hashem e é de verdade e os egípcios não estão com nada o egípcio não reconheceria Hashem o Egito inteiro não reconheceria Hashem estaria cabisbaixo Hashem forçado o que Hashem falou deixa eu colocar eles na mesma música que eu estou eu vou ser um pouco mais forte do que eles eles vão entrar na minha ronda será que eles percebem com o cajado se transformando em cobra não ok dá um pouco mais sofisticado não esfardeia um pouco mais sofisticado não ah nesse caso eu terei que fazer um milagre que só eu consigo dizendo Hashem mas por que começou assim para ter uma certa empatia com os egípcios e falar olha Deus é um pouco mais forte do que vocês conseguem reconhecer isso e os egípcios falharam por isso que Hashem começou com pragas que dava chance deles reconhecerem até que o braço de ferro na terceira macá em diante foi peso pesado não tem mais como vocês ganharem e eu queria finalizar agora com um ponto específico da empatia falando em Rinur em educação dos filhos sabe que muito se fala em muito xirim de Rinur e óbvio que é muito importante esse conceito da pessoa ser antes de um bom professor um bom pai ser um bom exemplo porque de nada adianta eu chegar a dar um xiúr de simrá de alegria se eu não conseguir dar um xiúr sorridente porque como você tanto fala de alegria sem sequer mostrar os dentes o que adianta um pai falar olha é proibido mentir aí quando liga alguém em casa pede para avisar que eu estou numa reunião fala que eu não posso atender que eu estou ocupado óbvio que já todos escutaram certeza e é importante antes de passar o bom recado nós temos que ser o bom exemplo é verdade é verdade um professor de impacto um diretor de impacto um rabino de impacto um pai de impacto uma mãe de impacto é aquele que é antes de mais nada o bom exemplo que às vezes passa muito mais forte do que um recado falado agora prestem atenção falando em empatia no século 21 em específico existe um detalhe que só o bom exemplo não resolve século 21 é o seguinte os alunos aquele lá da sinagoga os filhos de uma casa se vem um pai ou uma mãe ou uma professora um rabo sendo um bom exemplo ou o rebe quem for sendo um bom exemplo uau ele é um bom exemplo talvez eu mando um beijinho levanto pra ele fica mais ou menos por isso no século 21 é o que acontece quando que nós tornamos a nós mesmos parte da vida daqueles que estão na nossa casa na nossa escola na nossa queila quando quando eles conseguem se identificar com a gente porque pessoal se eu sou um bom exemplo então tá bom parabéns pra você uau qual a cavote talvez vou colocar uma foto sua na minha carteira mas não vai participar da minha vida quando que um pai participar da vida do filho um rabo da vida daquele lá uma mãe da vida do filho ou da filha uma escola um professor dos alunos quando quando os alunos se identificam com ele e para um aluno um filho alguém de uma sinagoga se identificar com o Rav com o professor com o pai ou com a mãe é preciso ter empatia é preciso que o pai a mãe o professor e o Rav todos entendam aqueles que estão com respeito abaixo da gente porque se não vira alguém no pedestal que eu não tenho nada a ver com ele no momento que eu tenho empatia no momento que eu sei que meu pai me entende que meu pai pode sentar no chão brincar comigo que minha mãe pode sentar no chão cozinhar comigo ou na cozinha não precisa ser no chão cozinhar comigo que meu Rav consegue entender uma dúvida que eu tenho um yetzerará que eu tenho meu professor entende uma fragilidade que eu tenho que eu preciso sair durante a aula duas vezes para beber água na verdade eu não preciso beber água eu só preciso dar uma volta para espairecer no momento que ele entendeu isso ela entendeu isso o aluno se identifica com o professor com o pai com a mãe com o Rav aí sim o exemplo dele se torna uau eu quero ser que nem meu pai eu quero ser que nem minha mãe eu quero ser que nem meu Rav eu quero ser que nem meu Rebbe quem for porque meus queridos se não aquela adoração que tinha há poucos anos atrás ou décadas atrás hoje não existe mais a não ser para muito poucas pessoas e aqui a gente fala para a grande maioria 99,9 talvez na aventura dizer que só funciona o bom exemplo que tem que existir com um feeling de attachment de estar junto esse feeling de estar junto depende de quanto eles conseguem se identificar conosco e quanto a gente mais importante se identifica com eles para criar essa ligação isso depende de uma coisa em específico a empatia que eles têm pela gente e nós por eles um filho quando sai fazer uma farra com o pai acabou o pai mostrou para o filho que ele se identificou com ele e o filho entende isso uma vez o Razonish falou algo escreveu algo no seu livro marcante escreveu o Razonish que muitas vezes os pais pensam que para ter um filho bem educado é importante e é isso que faz o Chinur levar o filho para Israel para Estados Unidos para onde for para a Europa num Urav qualificado que o pai estima pegar uma Brajá ou talvez duas Brajot ou uma vez por ano e pegar Brajá diz o Razonish se equivocou isso talvez faça parte mas isso não vai fazer o nosso filho mais florescido somente isso é o Razonish para ter bons filhos óbvio precisa de filar para a Shem que é 90% mas os nossos 10% são gastar tempo com eles é isso mesmo tempo é cozinhar junto tempo é passear junto tempo é brincar junto porque numa vez que ele ela meu aluno meu filho quem for se identificar comigo e eu for um bom exemplo ele vai querer ser igual a mim acabou não precisa falar mais nada é só sermos bons não é tão fácil mas com a ajuda de Hashem que a gente acaba tendo alguns aprendizes ao nosso lado sem que nós percebamos tudo isso depende do que? de empatia e olhem que interessante meus queridos a tradução a tradução da palavra Av na Torá ela aparece em Sefer Bereshit quem aponta isso era Shimon Schwab no seu livro Men Betashevah ele diz que a palavra Av quer dizer o que? como a gente traduz a palavra Av pai Abba ou seria a mesma coisa mãe mesma coisa ou mesma coisa Av ou mesma coisa professor alguém que está em cima de alguém um pouco abaixo da gente como traduziriam a palavra Av diz Rashi no Humashi em Sefer Bereshit Av Haver Vepatron um amigo e alguém que está junto com o filho uau a palavra Av diferente do que a gente podia imaginar em qualquer dicionário a palavra Av não aparece como amigo óbvio que tem uma hierarquia mas para existir a ligação tem que ter um certo nível de amizade porque é nesse momento que ele ela se identifica comigo com ela como? com a empatia quando tem uma amizade uau meu pai é meu amigo mas ele é um destaque eu quero ser que nem ele meu Rav é meu amigo entre aspas com respeito eu tenho uma certa proximidade ele me entende mas ele é uma pessoa muito mais elevada quero ser um pouco dele quero ser tudo igual a ele especialmente no século 21 e com essa história nós terminamos o grande um dos grandes mestres da dinastia de Satmer dos grandes rebes de Satmer todas as noites nos Estados Unidos onde morou durante anos e anos e décadas as sete da noite as sete da noite pós guerra tinha um shur às sete horas com muitos senhores e começava sete em ponto o relógio sete horas em ponto puft começava o shur pontualidade não americana mas britânica mesmo e o shur sempre terminava no horário só que o shur é sobre Maseche de Barachot primeiro tomo do Talmud abriu no Davbet e o shur começava a falar sobre Emuná sobre a Parashah sobre confiança em Hashem Fem Hashem Parashah Tashavua e diversos assuntos até que um ano depois naquele shur diário às sete horas da noite começando e terminando em ponto o Rav de Satmer começa a ler a primeira Mishnah de Barachot Mematai Korime Tchema Barvit e um dos participantes ousou e perguntou para ele Rav depois do shur obviamente o senhor começava na hora terminava na hora era algo que o senhor dava importância para a gente para o momento para o tempo porque ficou um ano entre aspas enrolando a gente com assuntos importantes mas que não era o tópico do shur o shur é sobre Masechid Barachot e falou sobre Parashah e falou sobre Munah e sobre Alahá muitos assuntos mas por que que demorou um ano para começar Masechid Barachot e com isso nós terminamos diz o Rav de Satmer o seguinte olhem com a primeira página da Gemara todo mundo falou e todo mundo sabe Daf Bet página 2 perguntou o Rav de Satmer por que que não começa com a página 1 todos os livros começam da página 1 por que que Agumara começa da página 2 o aluno ficou em silêncio e o Rav de Satmer disse por isso que eu demorei um ano porque a página 1 é eu me conectar com eles uma vez que eu me conecto com a pessoa eu posso começar o Talmud uma vez que eu tenho a pessoa comigo eu posso começar o Talmud que começa na página B se tratando de sobreviventes de guerra eu entendi que eu precisava de alguns dias depois percebi que eram meses e no caso demorou um ano para conseguir entender e me conectar a eles depois disso aí sim Dav Bet e começou a primeira Mishnah do Tratado de Brachot que Bresat Hashem a gente possa estar em tete com nossos sentimentos olhar para as pessoas a nossa volta e termos uma família uma Keilah uma escola e alunos magníficos que querem ser tão brilhantes Bresat Hashem como nós se identificando com cada um de nós e que cada pai possa ser o Haver a palavra de a tradução da palavra Av pai de Zrashi Haver tem uma hierarquia? tem mas é alguém que consegue me entender boa noite e semana espetacular e de muita empatia a cada um de nós tudo de bom